Aí mané, pega a fita, é o bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa É, nós, mané Senira, minha prima, chegou no Brasil Não sei se foi em março ou em abril Senira era um nome esquisito pra danar Apelidaram de tudo que é mais fácil de falar Com pouco tempo tinha muita amizade Homens, mulheres de toda idade Mas onde a Du chegava era um mau cheiro estranho Foi aí que descobriram que a Du não toma banho Edu, cê tá perdendo demais 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 Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Até então pouca gente sabia Mas ela se trocava normalmente e saía Na praia, no cinema, até no convento Onde a Du chegava era um mau cheiro violento A galera começou a espalhar o voado O mau cheiro da Du virou notícia do ar O tempo a Du sumiu E ninguém viu Pra onde ela foi Foi pra fora do Brasil Edu, cê tá perdendo demais Tu, cê tá perdendo demais Edu, cê tá perdendo demais Tu, cê tá perdendo demais Até então pouca gente sabia Mas ela se trocava normalmente e saía Na praia, no cinema, até no convento Onde a Du chegava era um mau cheiro violento A galera começou a espalhar o voado O mau cheiro da Du virou notícia do ar O tempo a Du sumiu E ninguém viu Pra onde ela foi Edu, cê tá perdendo demais Tu, cê tá perdendo demais Edu, cê tá perdendo demais Tu, cê tá perdendo demais Edu, cê tá perdendo demais Onde de noventa é nós, mané Edu, cê tá perdendo demais Tu, cê tá perdendo demais Onde de noventa A história de André e Eva é uma tremenda safadeza O Adão comeu a Eva e a maçã de sobremesa Dona Marieta escreveu na tabuleta Quem tem pia no toque, quem não tem toca corneta Você está curtindo o bonde de noventa O bonde de noventa Amorei uma garota que morava em bambu Nada nada da garota só usava saia azul Essa saia de pegar ou essa saia de viludo Debaixo dessa saia tem um bicho cabeludo Bonde de noventa Bom dia de noventa Bom dia de noventa Bom dia de noventa Em cima daquele morro avistei um urubu Que tomava Coca-Cola e arrotava Guaraná Não mergulhar na lagoa que essa lagoa é funda Pode vir um jacaré e morder a sua bunda Em cima do terraço eu perdi o meu sapato Embaixo do terraço suí manter meu compasso Tem menina muito quieta que nunca sai da toca Mas quando sai de casa quer logo comer pipoca Bonde de noventa, é nóis, mané Bonde de noventa, um dia de noventa Você está curtindo o bonde de noventa Você está curtindo o bonde de noventa Quando a mulher é poca Cheira a bacalhar Quando a mulher é poca Tem gostinho de usar Quando a mulher é poca Chamam de jabonu Quando a mulher é poca Pega mal pra chuchu Quando a mulher é poca Poca Conheci uma mina Confesso ela me fascina Mas não sei me piar Detesta se lavar Se é como ela faz birra E sempre acaba em brigar Depois vem o pior Ameaça me deixa só Mas quero só dizer Não vou separar Me apaixonei por essa mulher porca Quando a mulher é poca Cheira a bacalhar Quando a mulher é poca Tem gostinho de usar Quando a mulher é poca Chamam de jabonu Quando a mulher é poca Pega mal pra chuchu Quando a mulher é poca Poca Por mais que eu reclame Por mais que ela dê vexame Bacame eu sou feliz Ela faz o que eu sempre quis Beijar eu dentro de caos Seu hálito de amargar Pra profe nesse mal Sou mesmo uma bala ral Mas quero só dizer Não vou separar Me apaixonei por essa mulher porca Quando a mulher é poca Cheira a bacalhar Quando a mulher é poca Um dia de noventa Quando a mulher é poca Chamam de jabonu Quando a mulher é poca Pega mal pra chuchu Quando a mulher é poca Poca Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Eu sei que a mina pede Mas deixe isso pra lá Já pensei em me casar De noite até sonhei E com ela me casei Chega a ver Chega a explicação Isso é coisa do coração Mas quero só dizer Não vou separar Me apaixonei por essa mulher porca Quando a mulher é poca Tem gostinho de sal Quando a mulher é poca Pega mal pra chuchu Quando a mulher é poca Poca Chega o pipoqueiro Chega o pipoqueiro Vai comer até o zap Vai subir pro pipoqueiro Ué ué Chegou o pipoqueiro Ué ué Chegou o pipoqueiro Quem provar minha pipoca Vai querer o dinheiro Vai comer até o zap E vai subir pro pipoqueiro Eu levo a vida Emburrando essa carroça Entro em qualquer buraco Pra vender minha pipoca Mulher mulher não paga E nem se fala em dinheiro É só pegar o saco E sorrir pro pipoqueiro Quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca Compra na minha carroça Quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca É só pegar o saco E sorrir pro pipoqueiro Ué ué Chegou o pipoqueiro Volte de novembro Chegou o pipoqueiro Quem provar minha pipoca Vai querer pipoca Vai querer o dia inteiro Vai comer até o saco E vai sorrir pro pipoqueiro Eu levo a vida Emburrando essa carroça Entro em qualquer buraco Pra vender minha pipoca Mulher bonita não paga E nem se fala em dinheiro É só pegar o saco E sorrir pro pipoqueiro Vai comer até o saco E vai sorrir pro pipoqueiro Quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca Compra na minha carroça Quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca Vai comer a gozada e vai sorrir pro pipoqueiro Ué ué, chegou o pipoqueiro Ué ué, chegou o pipoqueiro Quer trovar minha pipoca, vai querer o dia inteiro Vai comer a gozada e vai sorrir pro pipoqueiro Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Ué ué, chegou o pipoqueiro Ué ué, chegou o pipoqueiro Quer trovar minha pessoa, vai querer o dia inteiro Vai comer a gozada e vai sorrir pro pipoqueiro Tinha no quartel o sargento Garcia Homem simples, respeitado, líder da infantaria Ele tinha uma vantagem, respeitada por sinal A pistola na cintura, era acima do normal Quarenta e cinco, cano longo Quem via sentia medo O tamanho da vitela e abaixo do joelho Ser tão grande chamava a atenção Eles queriam pôr a mão Aí mané, pega a vida É o bonde de noventa Tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Um dia ela sumiu e o quartel se avalou Eu quero a minha pistola, o sargento gritou Ordenou para os recrutas lá no pátio do quartel Vocês tem que encontrar a minha arma fiel Os recrutas revoltados procuravam sem parar Pois todos queriam a pistola encontrar Mas os engraçadinhos comentavam toda hora Que sem sua pistola, o sargento era boiola Oh, 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 tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh, 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 tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh, 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 tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh, 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 tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Você está curtindo o bonde de 90 Todos querem a pistola do sargento na mão Música Pistola do sargento nesse barro esquisito Lembrei que hoje era aniversário do Garcia Fui no sala de presente e o destino não queria Oh oh oh, tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh oh oh, tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh oh oh, tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh oh oh, tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh oh oh, tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh oh oh, tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Bonde de noventa é nóis mamé Você está curtindo o Bonde de noventa? Gente, veja aqui, novamente eu vou pedir Pare um pouco e pense que somos nós Quem agita o molão, somos nós Mulher vou dizer, não pare de mexer O baile é pra você, pode crer Peça a todos pra remexer, ao som Vamos lá! Xerere, uh, xerere Aí, mané, pega a vida É o Bonde de noventa É legal ver o molão agitando, pulando Isso é legal, o trenzinho também não fica atrás Essas galeras são demais O ritmo é forte, já chegou no surro, não é holodon Só falta um A força do funk mexe em você Uh, xerere Não brigue Uh, xerere Uh, xerere Uh, xerere Uh, xerere Uh, xerere Desenvolvendo Uh, xerere 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 Rola o balanço, dança Sua noite não se cansa Peça paz Oh, paz Sem briga, vamos pensar na sua vida Só então, pique, pique Foi na massa Leixou com ela pra lá, pra cá Minha vocês Mulão, mulão Uh, xerere Em paz Uh, xerere Uh, xerere Uh, xerere Bonde de noventa Uh, xerere Uh, xerere Uh, xerere Uh, xerere Hey Uh, xerere Uh, xerere Uh, xerere Uh, xerere Todos escutem Puxa e o bonde Sinto muito Nós vamos longe A pista é pra sua Pula, pula, dança Olha só o brigão Uh, vacilão Ele acabou saindo do salão A briga traz problema Ao funk O mal é grande Tá de olho em tu Vem não brigue 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 Uh, xerere 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 Todos nós brincamos de vôleibol Ao futebol Sem briga podemos fazer Uma festa pra você Quem não gosta vai assistir Pode ver que vai sacudir No esporte ou no funk Tudo a ver Mestreza pra todos ver Uh, xerere 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 Onde de noventa é nóis mamé Onde de noventa Você está curtindo o Onde de noventa Eta, 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 bateram na conheta Eta, 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 bateram na conheta Onde de noventa Conheta, caipirona, morava no sertão Vem pra cidade grande, a procura de emoção Vem no vagão do trem, falando palavrão O povo revoltado, nela meteu a mão Eta, 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 bateram na conheta Aí mané, pega a fita É o bonde de noventa Cinco contra um é uma covardia O povo castigava e ela só cuspia No final da viagem, descendo na estação Ela foi convidada a entrar no camburão Eta, 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 bateram na conheta Eta, 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 bateram na conheta Ah, bateram na conheta Ah, bateram na conheta Ah, bateram na conheta Ah, bateram na conheta Onde de noventa Conheta Tonheta esfolada Foi parar no hospital E o doutor falou Sua cabeça está mal Tonheta toda mole Já estava viciada Voltou lá pro sertão Para apanhar da caipirada Bom dia de noventa 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 Conheça caipirona, morava no sertão Vem pra cidade grande, a procura de emoção Vem no vagão do trem, falando palavrão O povo revoltado, nela meteu a mão Cinco contra um, é uma covardia O povo castigava, e ela só cuspia No final da viagem, descendo na estação Ela foi convidada a entrar no camburão Conheita esfolada, fui parar no hospital E o doutor falou, sua cabeça está mal Conheça toda mole, já estava viciada Voltou lá pro sertão, para apanhar da caipirada Vem pra etapa, bateu no ronco de noventa Vem pra etapa, bateu na conheita Você está curtindo o bonde de noventa Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Bom dia, Deus Bom dia, vamos aqui no bão Bom dia, vamos aqui no bão Sonda é o cara com manias anormais Não anda na frente, fica sempre atrás Gosta de entrar pela porta de saída E não se interessa pela perseguida Se estiver por perto, tire logo o seu da reta Jamais fique de quadro e se na posição correta Ele tem mania boa, fica aqui nas costas Todo mundo sabe do que crime mais gosta Você está curtindo o bonde de noventa O bonde de noventa Se é que o bonde pode me dizer que é o Sonda Sonda é o cara que só pega Vai mudar Se é que o bonde pode me dizer que é o Sonda Sonda é o cara que só pega Se você for a praia, se bronzear de bruxo Cuidado, isso deixa o Sonda maluco No trenzinho do baile, nunca é o primeiro Porque não permite alguém colado em seu traseiro Quer sempre ser o último e vou dizer porquê Pra devagar, tirar o sarrinho em você Ele é maníaco, ataca pelas costas Todo mundo sabe do que crime mais gosta Aí mané, pega a vida É o bonde de noventa O bonde de noventa O bonde pode me dizer que é o Sonda Sonda é o cara que só pega Vai mudar Se é que o bonde pode me dizer que é o Sonda Sonda é o cara que só pega Sonda aprecia a preferência nacional Por isso pras bonecas é o homem ideal O galo tom da esquina, chilete indefinido Deu mole pro Sonda, virou boiola assumido Tá com o municência, estado como o rei O que o Sonda tem de bom Você está curtindo o bonde de noventa O que é que o Sonda é o cara que só pega Vai mudar Se é que alguém pode me dizer que é o Sonda Sonda é o cara que só pega Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Agora meu amigo preste muita atenção Sonda está sempre correndo atrás de um mundão De uma diferente sai a captura Sem nunca esquecer que seu forte é tá na jura Se ele não consegue achar o que procura Com um olhar sinistro vai querer a sua Ele é uma ideia que o atleta com as costas Todo mundo sabe porque ele não gosta Onde de noventa Será que alguém pode me dizer que é o Sonda Sonda é o cara que só pega Vai mudar Será que alguém pode me dizer que é o Sonda Sonda é o cara que só pega Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Um, dois, três, quatro A Maria é um marado Quatro, três, dois, um Batalha tá comendo Um, dois, três, quatro A Maria é um marado Quatro, três, dois, um Batalha tá comendo Bom dia, tira, tira Nada, nada da Maria E não pode ver o carro Quer carona todo dia E se você tá querendo Na Mariga estacionar Tu balança o chaveiro Põe na mão o Rod Star Maria, Maria, Maria Você está curtindo O bom dia de noventa Maria é gasolina Maria, Maria, Maria é gasolina Maria, Maria, Maria é gasolina Um, dois, três, quatro A Maria é um marado Quatro, três, dois, um Mas não é pra qualquer um Um, dois, três, quatro A Maria é um marado Quatro, três, dois, um Mas não é pra qualquer um Se tu vai pegar Maria E se não dá uma dizer Se não chegar de carrinho Ela vai dizer qual é Pode ser carrinho de compra Ou lima ou camburão Também carro de pipoca Ou então carrinho de mão Maria, Maria, Maria é gasolina 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 Um, dois, três, quatro Quatro, três, dois, um Um, dois, três, quatro Quatro, três, dois, um Se a Maria pega a marcha Ela pega no seu pé Pega embaixo, pega em cima Pega onde tu quiser Se o farol dela tá aceso Ela não dá o sossego A Maria só diz não Quando o sinal tá vermelho Maria, Maria, Maria é gasolina Maria, Maria, Maria é gasolina Ponde de noventa É nós, mamé Maria é gasolina Maria, Maria, Maria Ponde de noventa Um, dois, três, quatro A Maria é o palá Quatro, três, dois, um Um, dois, três, quatro A Maria é o palá Quatro, três, dois, um Mas não é pra qualquer um A Maria bebe álcool Seu perfume é gasolina Ela passa metanol Debaixo das axilas Se a Maria tá engasgada O mecânico é o doutor Pra poder trocar o óleo E limpar o carburador Maria, Maria, Maria é gasolina Aí, mané Pega a fita É o ponde de noventa Maria, Maria é gasolina Maria, Maria, Maria é gasolina Um, dois, três, quatro Maria é o palá Quatro, três, dois, um Mas não é pra qualquer um Um, dois, três, quatro A Maria é o palá Quatro, três, dois, um Mas não é pra qualquer um Ponde de noventa Ponde de noventa É nóis, mamé Eu estava lá no baile Quando eu encontrei uma Mulher, venha, cheira, mal com o murugu O que ela queria Logo eu saquei Porque Mulher, venha, cheira, mal com o murugu Ei, mina Ei, mina Entra numa Entra numa Sai dessa Sai dessa Essa mina tá imunda Já fazia mais do verbo Você está curtindo O bonde de noventa Mulher, venha, cheira, mal com o murugu Quem chegasse perto Logo não aguentava Porque Mulher, venha, cheira, mal com o murugu Todo mundo Todo mundo Ao passar Ao passar Só dizia Só dizia Não consigo respirar O mau cheiro da mocréia começou a se espalhar Porque Mulher, venha, cheira, mal com o murugu A galera toda começou a reclamar Porque Mulher, venha, cheira, mal com o murugu Sai pra lá Sai pra lá É o terror É o terror Por uruca Por uruca Não aguento esse fedor A danada da mulher tinha um bundão E de longe o teco teco parecia um avião Que corpinho Que corpinho Violão Violão Mas a cara Mas a cara Parecia um canhão Quando o baile terminou Ela me cercou Porque Bom, que te não tem 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 Ela estava aflita E no meu braço segurou Porque Mulher, venha, cheira, mal com o murugu Socorro Socorro Um dragão Um dragão Tira a mão Tira a mão Eu não sou um soldagem, não A criatura me deu mole Mas eu não papei Porque Mulher, venha, cheira, mal com o murugu Era tão sinistra Ela eu escapei Porque Mulher, venha, cheira, mal com o murugu Se começa Se começa A sua A sua Camarada Camarada Não consigo suportar Bom, que te não tem Bom, que te não tem Espetu Bom, que te não tem Bom, que te não tem Olha aí, ó Eu sou feia, mas não sou pro seu bico, não, hein? Pisa, pisa Na hora do sufoco, mulher feia Que legal, meu sapo Onde de noventa? Mulher feia, cheira, malcomuro Eu sou feia, mas não dá pra coquero Mulher feia, cheira, malcomuro Sai pra lá, baranda Pode catar, meu sapo Tá pensando que é ele? Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Essa noite tem um rabo no bozo Coisa feia, pego de jeito nenhum Essa noite tem um rabo no bozo Onde de noventa é nós mamé Onde de noventa é meu 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 Onde de noventa é meu